E aí... Ai, porrei a unha. E hoje, se eu estivesse lá em Campina Grande, eu estaria me vacinando, correndo para um posto de saúde para me vacinar. Aqui no Rio vai ser por esses dias. E em muitas cidades do país, já está acontecendo a vacinação da galera dos anos 90, a galera do Tamaguchi, a galera do... Ai, meu Deus, do que vai? Do Pega Vareta, do Ioiô. Ioiô é o novo? Do Tazo, do... O que mais, meu Deus? Tamaguchi. Então, galera, fiquem ligados, se cuidem e vacinem-se. E Juliette já agendou sua vacina. E daqui a alguns dias, vamos ver Juliette com a primeira dose da vacina. E você, já se vacinou? Faz igual a Juliette. Se você é dos anos 90, já agende sua vacina, porque abriu vagas. E já, já, os cactos vão ficar pavorosos com a ida de Juliette ao posto para tomar sua vacina. Corre aqui para assistir mais vídeos do canal 1900, esses que estão passando na sua telinha, e já deixa aquele super like. Tchau, tchau. Tchau.